Já vamos começar aqui mandando um pau num gordo aqui ó Olha mano, nada melhor que já bater num gordo Fala galera, Zeta aqui hoje para mais um vídeo Hoje estamos com o Saints Row The Third Não é o 4 dessa vez, é o The Third que é o 3 É mesmo, é? É ué É por incrível que pareça Então, esse aqui não tem todas aquelas loucuras de voar e coisarada aqui, tem no 4 Mas já dá para a gente curtir legal aqui ó Vamos começar espancando a gordo aqui Eita Olha o policia ali ó O cara toma um tiro de 12 né, não dá nada Vamos pegar o carro da polícia aqui Vamos precisar de atropelar todo mundo aqui Ih, olha lá, o policia está vivo ainda Caipora Morre aí Faleceu Isso mesmo, morreu, bem morto Vamos lá mano, vamos lá Mano, eu peguei o melhor carro do jogo aqui agora Tá meio saindo uma fumaça louca aqui Eu não sei se isso é normal, não lembro Faz tempo que eu não jogo essa bosta aqui Mas mano, esse aqui é o melhor carro do jogo velho Se liga o porquê, se liga o porquê Atrapela aí a velha ali ó Vamos, vem, vem Eita Olha lá Ó, a tia é braba mano Então morre diabo Entra aí Isso mesmo cara, suga a pessoa ó, se liga Olha, olha, olha Tá valendo o jornalzão ali ó A outra ali ó Puta vida Eita caralho Acho que eu peguei Não tenho certeza não Mas eu acho que eu peguei Vamos lá, vamos lá Olha lá, olha lá, olha lá Eita, errei Mostra Oi Caralho Mano, esse jogo é muito sem noção velho Sério, sério Olha a tia zona ó Vendo o jornalzão cara Tudo na paz, tranquilona Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah caralho Será que pega o jornal também? Eita Acho que pegou Não tenho certeza não Ih cara, peguei o Jailson Eu quero o Jailson Que verdadeira cara Cadê o Jajá mano? Eu tenho certeza que eu peguei o Jajá velho Você poderia ter me matado É, vou matar você mesmo Vem aqui Não Acertando aquela gorda Acerta a bosta Ei gorda E morreu Boa Alguém já viu uma gorda voar? Vai ver agora Como você é burro Porra mano, voa mais que Avião da TAM Olha a tia ali ó Que que você está olhando aí tia? O jornal não é bom pra saúde Eles explodem você Aí gordão Eita O satanás ajuda esses demônios né Vai bater foto da tua bunda Olha o policial Olha o policial Não existe mais Vamos pegar essa arma aqui Vamos pegar essa arma aqui Não vou falar nada Mentira Eu digo que esse jogo é louco Ninguém me acredita Oi Oi Se fodeu Irrível velho Vamos ver Tem mais arma aqui Tem mais arma Pera aí Essa aqui é melhor Cara Onde é a polícia? Saudando A mandio Eita caralho Olha o pneuzão aí mano E olha lá Quem está atirando em mim aí Com a puta que te pariu Dança Eita Olha lá O carro espanou do nada Meu Acho que você ainda me respeita Né tio Eita Atravessou o gordo É gordo Volta aqui Surfando um gordo Não tem nada melhor que isso Não tem nada Olha o outro gordo Aqui Eita Mano Onde é que eu estou agora Ou será gostou na lagoinha O que você expectou O que vai acontecer É isso por hoje Semana que vem eu volto Domingo Possivelmente Hoje não vai dar para mandar no domingo esse vídeo Mas segunda-feira Você já deve estar assistindo isso aí depois de segunda-feira Com certeza Ou te usam morto Eita Eita O irmão gêmeo dele ali Aqui não sobra gêmeo não Que morre todo mundo E nem testemunha Olá Olá velha Ih Dormiu Então pessoal Falou Até a próxima Fui Tchau